Ninguém, ninguém, saudade deixa-la esquecer que quis amar, saudade vem, eu deixe-la, todo o time que dançava, deixe-la, 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 deixe-la. E isso que destrói o ser humano, é o apego ao mesmo material, essa relação natureza e homem, ela é uma coisa harmônica que ela foi criada para existir, ao longo do tempo se quebrou, e uma vida promissora é quando você usa sabedoria, e sabedoria não se aprende, se desenvolve. Deixe-la, toda essa história eu deixe-la, e doi, mas deixa-la, já foi, saudade vem, vem me abraçar, eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade deixa-la.